Música Ali ó, acima dessa manilha grande que vocês estão vendo nas imagens, é a Pedro Quirino. Do lado de baixo aqui para o lado do Nosso Senhor das Graças, olha só a gravidade desta situação. Porque a nascente do córrego começa aqui, e aí é água, esgoto que está descendo ali do bairro industrial. E vem por aqui, inclusive, há uma forte denúncia, e aqui é chamada de Pedra do Sabão, por isto, as manilhas. Porque era toda canalizada esta região aqui, para não cair no córrego do óleo, no córrego Siqueirol. Dezoito manilhas que dá para a gente ver a no, a olho nu, aqui nesta situação. Olha a quantidade de poste que eles já jogaram aqui, na tentativa de conter esta erosão. Ali, à altura do barranco, toda uma área verde, poluída. Neste momento aqui, é uma febentina do capeta, que eles jogam animais mortos aqui. Está fedendo para caramba, e aqui começa o córrego Siqueirol. Que passa ali, na Antônio Tomás Ferreira de Resende, por baixo da avenida, e começa o Bosque Siqueirol. E é para lá que nós vamos. Mostrar do lado de lá, que o córrego, mesmo com o descuido das autoridades, tenta sobreviver. Eu vou lá. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. Ai aí. O que é isso?